A doação de órgãos salva muitas vidas, todo mundo sabe, mas a batalha para melhorar o processo de doação, de captação também, até o transplante, não para. No Brasil, os números tiveram uma piora, mas em Rio Preto, cada vez mais tem se tornado referência no assunto. Faz cinco meses que Cristiane perdeu o filho. A dor ainda é grande. Ele tinha 20 anos de idade e sofria de má formação nas artérias. Quando veio a notícia da morte, a mãe não teve dúvidas sobre a doação dos órgãos. E ter uma possibilidade de prolongar sua vida, já que a do meu filho, naquele momento, Deus levou. Mas se havia a possibilidade de ajudar alguém, então a gente não pensou duas vezes em fazer essa doação. Segundo órgãos de saúde, depois de um crescimento importante no número de doações nos últimos dez anos no país, de 2014 para 2015, apresentou uma leve queda. Foram de 14,2 para 13,9 por milhão de habitantes, o que é considerado muito longe do cenário ideal. Mas em Rio Preto, a equipe da Funfarm tem desenvolvido um trabalho já há mais de 20 anos para aumentar as doações e transplantes de órgãos e tecidos e melhorar todo o processo desde a captação. Hoje a gente tem 17 hospitais que trabalham com isso, com doação de órgãos. Então, essas pessoas são totalmente treinadas para fazer um diagnóstico de morte cefálica, abordar os familiares, trabalhar a questão da logística para conseguir viabilizar que esse órgão realmente possa ser aproveitado. Então, esse trabalho leva tempo e a gente está nessa batalha há mais de 20 anos para que chegasse nesse ponto. No Congresso deste ano, cerca de 80 profissionais de 12 instituições de toda a região noroeste de São Paulo discutiram políticas públicas e ações para aumentar o número de doações e transplantes de órgãos e tecidos. Para se ter uma ideia, a média nacional em relação à doação de rim é de 29 por milhão de habitantes. No hospital de base, esse número é mais do que o dobro. Chega a 70. É um número muito bom, muito acima do Brasil faz e comparável a níveis europeus e comparável à Espanha. Então, nós conseguimos um patamar que nós precisamos manter esse número. Gestos que este ano salvaram a vida de seu José. Aos 49 anos de idade, ele era submetido a constantes diálises. Não conseguia trabalhar e a qualidade de vida era muito prejudicada. Eu comia principalmente carne à noite, ela ficava tipo engasgada. Eu não conseguia dormir, só dormia sentado. E não estava conseguindo andar mais. Com o transplante de rim, tudo mudou. Ele está prestes a ter alta do hospital e a vida agora vai voltar a ser o que era. Doi órgãos, porque você salva não a vida. A pessoa tem dois rins, ela salva duas vidas. Claro, salva a vida de várias famílias, né? Porque as pessoas ali acabam se historializando com toda essa história. Então, quando tem algum doente na família, o restante da família também acaba adoecendo por tabela, né? Porque fica preocupado, fica com aquela busca, aquela espera pela doação do órgão. Então, é fundamental. Você que tem interesse, meu amigo, já deixa em vida, viu? Esse interesse demonstrado para a sua família. E é importante realmente ações que estimulem, né? Que as pessoas entendam a importância da doação de órgãos quando a pessoa vier a morrer. Então, é importante aí conscientizar os seus pares, conscientizar os seus pais, enfim, as pessoas que estão ao seu redor sobre a importância desse ato de amor que é tão bonito e tão importante.